Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biseri, bem-vindo a mais um vídeo pelo canal Tutodons, trazendo a vocês mais um app bacana e fodástico de TV ao vivo. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele mega like aí. Então pessoal, o Brasil TV New, já falei um pouco sobre ele aqui e trouxe aí uma atualização. Ele tem muitos canais ao vivo, muito conteúdo aí, tem séries, tem filme, tem o que foi. Você pode procurar qualquer coisa nesse app aí. É fodástico. Essa versão que eu trouxe para vocês aqui é exclusiva, ela não tem propaganda. É exclusivo para os inscritos aqui do canal. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, ele já está na última atualização. Eu não posso clicar, eu não deveria nem mostrar essas miniaturas aqui, mas tudo bem. Eu não vou clicar aqui em TV ao vivo, porque senão vai mostrar os nomes dos canais. E eu não posso por direitos, como eu sempre falo, direitos autorais. Bom, mas ele tem muito conteúdo, ele tem conteúdo demais, tem filmes, séries. Gente, deixa eu explicar algumas coisas aqui. Como se trata de TV ao vivo? É lógico que esse app vai cair. Vai chegar uma hora aí que você vai clicar para baixar o download e não estará disponível. Ele vai cair. O Google tira, não fica. Não é porque eu tirei lá de sacanagem, não. Mas você pode ter certeza que sempre estou postando coisas novas aqui. Os inscritos mais velhos aí do canal sabem, diz que sempre estou postando. Cai um app, eu posto outro. Então, se esse não está disponível, vai lá nos nossos últimos vídeos. Emboleia a língua toda aqui, mas tudo bem. E veja lá que sempre tem coisas boas. Se o link não tiver beleza, coloca aí no comentário. Outra coisa também, a questão do travamento. Eu já falei em um vídeo aqui, tem um vídeo exclusivo falando sobre travamento. Não é... Tem cara aí falando, tem 80 megabytes e não funciona. A questão não é a velocidade que você tem na sua internet. O que importa é a qualidade do sinal. As operadoras também bloqueiam IPTV. Não sei se você sabe disso, né? Já falei lá nesse vídeo. Veja esse vídeo lá. Eu vou deixar o card dele em cima. Veja aí, ó. Está vendo? Clica lá no card e veja esse vídeo que eu estou falando sobre travamento lá. Mas esse app aqui você pode baixar tranquilo. Pessoal, temos outras opções aí interessantes agora. No YouTube, nós ganhamos o direito aí de seja membro. Você vai clicar lá, membros exclusivos. Você vai pagar uma pequena taxa lá, bem simbólica. Vai ter direito a várias coisas, tá? Sorteios, os canais serão exclusivos. Alguns sorteios serão exclusivos lá para membros. É muito importante. Isso vai estar ajudando muito a equipe. É só clicar lá, olha os valores e olha os benefícios lá, tá? Não precisa entrar agora. Pode pensar e tudo, tá? Eu falo para os inscritos mais experientes, mais velhos aqui do canal. É muito importante estar ajudando o canal aí, tá bom? Porque aqui você pode observar os apps são totalmente gratuitos. Você não paga nada. É só chegar lá e baixar, tá ok? E sem proteção de link. Outra coisa, galera, é o número de likes está sendo muito baixo aqui no canal. Volta a bater naquela tecla lá. É importantíssimo. Você que veja o vídeo todo, beleza. Se não for gostar, pode dar deslike. Mas é importante você acompanhar o conteúdo. É importantíssimo deixar aquele like para estar fortalecendo a equipe. Evitar que no futuro a mente nós colocamos propaganda nos links. Vocês não vão gostar se eu chegar lá e colocar propaganda nos links de download. Porque os vídeos, quando eu falo de IPTV ou qualquer aplicativo de televisão, o YouTube não deixa monetizar. Entendeu? Não deixa monetizar. Então, pelo menos aí, deixa o like aí para fortalecer, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de sempre. Vocês são gente boa demais e me ajuda muito aqui no canal. Quem sou eu sem vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu sempre vou procurar coisas novas aí para vocês. Todos os apps, mesmo ele sendo pago, como esse aplicativo aqui, eu consigo aí colocar de graça para vocês aí, sem propaganda alguma, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês e até mais.